Bom dia, pessoal do primeiro ensino médio, professor Sérgio. Seguindo orientações da coordenação, vou fazer um vídeo com algumas explicações sobre a aula da semana passada. Então, nesse texto do módulo 7 que eu pedi para que vocês desenvolvessem as atividades, temos aqui text Feng Shui Tips for the Bedroom. O Feng Shui é uma técnica milenar que consiste em você organizar os móveis no seu quarto, na sua casa, em qualquer cômodo, para que tenha um fluxo melhor de energia. Então, eu vou preferir fazer a leitura do texto depois em classe com vocês, para a gente poder participar um pouco mais, assim vocês participam mais diretamente. Tá ok? Então, vamos direto aqui para as respostas desse texto, que possivelmente você já der uma lidinha, né? Então, temos aqui, né? Text Comprehension. Primeira parte, né? When we sleep, we must avoid facing the following. Except, quando nós dormimos, de acordo com as técnicas de Feng Shui, nós devemos evitar fazer o quê? Ficar de frente para o quê? Porta, banheiro, espelho ou cortina. Então, de acordo com o texto, conforme vocês já deram uma lidinha, a resposta correta é a letra D. Localizem isso no texto posteriormente. Qualquer dúvida, vamos ter o plantão nesta quarta-feira aqui para tirar as dúvidas. E o exercício dois, It's considered bad luck to sleep facing the door because É considerado azar dormir de frente para a porta por quê? Então, de acordo com o texto, é a letra A. Somente only corpses, quer dizer, somente difuntos, cadáveres, are usually placed with their feet facing the door, Quer dizer, somente os cadáveres são colocados com os pés de frente com a porta. Então, de acordo com o texto, a gente pôde ver isso daqui. Eu pedi para vocês fazerem também o exercício um da página 376. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Bom, o exercício um da página 376 nada mais é do que vocabulário simples. Isso é aquele exercício que a gente está acostumado a fazer em sala de aula. Onde você tem que pegar a palavra que está sublinhada E traduzir de acordo com a frase. Isso que é importante. Porque tem várias traduções que podem ser atribuídas a essas palavras. Mas aqui o exercício quer o quê? De acordo com as frases. Então, até aqui. Só você pausar o vídeo um segundinho aí. Pegar o gabarito e caso tenha alguma dúvida, Entrar em contato comigo na quarta-feira de manhã. O exercício dois, também é aquele que a gente está acostumado a fazer em sala de aula. Que você pega um quadro com vocabulário. Isso aqui é tradução simples. Você pega aqui palavras em inglês. E para você colocar a letra correspondente em português. Então, por exemplo, fit é a letra F. Pass. Dead é a letra I. Mortos. E assim por diante. Só pausar um pouquinho o vídeo. Para poder pegar as respostas e qualquer dúvida. Perguntar na quarta-feira. Mas aqui é a tradução bem simples mesmo. O próximo exercício que eu pedi para vocês foi o exercício 3. Complete the following sentences. Use the verbs from the box. Esse tem que tomar um pouco mais de cuidado. Porque temos vários verbos aqui na caixinha. Você vai ter que ler as frases e colocar o verbo na posição adequada. Esse exercício, além de você acertar o verbo. Tem que acertar, acertar no presente, no passado e assim por diante. Então, a primeira frase ficou. Could you please help me move the bookcase away from the wall? Então, aqui move, se mover. Então, aqui o verbo to move. Se mover, movimentar. Não foi colocado o to. Porque depois aqui de pronomes não se usa o to. O exercício 2. I turned the chair to face the sun. To face é ficar de frente. Pode ser encarar, etc. Como já tem um to aqui, não há necessidade de colocar o to novamente. A 3. To reposition means to put something in a new position. Como é verbo, reposicionar. Tudo que é verbo. Are, ear, ear. Terminação are, ear, ear. Você coloca o to. Então, para ficar infinitivo. Então, tem que ter aqui o to nesse caso. Três questões. Está aqui a quarta e a quinta. A 4. Sempre que for he, she ou it, no presente, o verbo é acrescido de S e S ou I S. Nesse caso, apenas S. E aqui, place all the ingredients in a bowl and readily add water. Por que está apenas place? Porque é uma ordem, é um comando, é um pedido. Tipo, faça tal coisa. Isso é um imperativo. Sempre que é um imperativo, você coloca apenas o verbo sem o acréscimo do to ou do ing. Perfeito por enquanto? Ótimo. Ótimo. O próximo exercício que eu pedi para vocês foi o exercício 7 da página 377. Vamos lá. Aqui. Write in English. Bom, aqui é tradução, na verdade é uma versão. Quando você tem a frase em português, você tem que passar para o inglês, você vai ter uma versão. Então, aqui está pedindo. Ele está tentando me evitar. He's trying to avoid me. Pode ser que alguém tenha feito de alguma forma diferente esse exercício. Por exemplo, colocando outras expressões, que a gente vai ter que ver caso a caso mesmo. Então, sigam o gabarito aqui. A gente já fez o exercício desse em sala de aula e vocês viram que pode ser outras palavras, podem ser outras expressões. Então, não fica só nesse gabarito. Pode ser que haja outras formas também. Tá ok? O próximo exercício que a gente pediu foi o exercício 8 da página 377. É esse daqui, ó. Translate. Esse daqui é aquele que você tem que pegar a palavra que está sublinhada e traduzi-la de acordo com a frase. Às vezes a palavra sublinhada, você vai pesquisar no Google ou no dicionário, vai aparecer aí 4, 5, 6 traduções diferentes. Mas tem que ser sempre de acordo com a frase. Então, dando o exemplo dessa frase número 1 aqui, ó. The family is departed, remained after the funeral service. Quer dizer, então, departed, nesse sentido, é o morto, o falecido. A família do falecido ficou depois do funeral. Então, nesse caso aqui, departed, falecido. E assim por diante. Soul, na número 2, quer dizer alma, né? De acordo com o sentido da frase. Na número 3, argument, pode ser discussão. Na 4, rest, descansar. Na 5, money. Não, money não. Money is often a source of discourse. Source, que é uma fonte de. E por último aqui, restlessness, que seria uma agitação, uma irritação, como está mostrando aqui. Então, pessoal, basicamente é isso. Aguardo as dúvidas no plantão de quarta-feira. Valeu. Thank you very much. Take care. Até quarta.